Ai, mentira, Ari! É da Nanuz! Obrigada! Você conhece? Eu conheço, eu sigo essa loja no Insta, eu amo! Eu também amo! Meu, é demais! Obrigada! Imagina! Ai, que quadro lindo, Ari! Não é? E Aquário, que é o signo The Best! Que é tipo, meu, pessoas ousadas, criativas, né? Se jogam na vida, não tem medo de ser feliz, eu adoro! Ai, Ani! O que foi? O que eu sou de touro? Eu sei! Resistência de touro, cabeça fechada, limitada, compra pingentinho de touro, vai lá, horóscito de touro todo dia, ia comprar quadrinho de touro, não sei! Não, tem que ser mais aquário, sabe? Eu nem conheço ninguém de aquário! Eu sou de aquário!